Aí eu faço o melhorzinho no começo. Isso. Fala, fera! Tem alguém aí? Vai chegando. Acho que não. Tá aparecendo aqui um zero. Vamos dar um tempinho pra galera entrar. Essa nova iniciativa do Colégio Contato, sempre à frente do seu tempo. Usando novas tecnologias nessa interação entre a escola, o cursinho. Grande, João, Oscar, olha aí o pessoal entrando. Dá um tempinho pro pessoal ir chegando. Nata. Vamos nessa, galera. Vai chamando os amigos. Opa! Já somos sete. Quando batermos os dez, a gente começa. Já somos nove. Entrou o professor Marcelo Miorinho. Grande abraço pro professor Marcelo Miorinho. Prazer estar aqui dividindo esse espaço com você. Pronto, vamos lá. Como combinado, já tem onze pessoas. Bora bater um papinho aqui rápido sobre fenômenos ondulatórios. Fera, lembre que a prova do Enem, ela é construída em cima da matriz de habilidades. Então, é importante que você lembre disso porque as provas, as questões, os itens, todos são baseados no que diz essa matriz. E a primeira de todas essas habilidades, que é a habilidade número um, da competência um, quer saber se você é capaz, atenção, Fera, de reconhecer, atenção ao verbo, reconhecer características ou propriedades de fenômenos oscilatórios ou ondulatórios, atenção, relacionando-os aos seus usos em diversas situações, em diversos contextos. Eita, que bom, muitos coraçõezinhos, o meu coração também está aí, S2, S2, vamos lá. Então, o que acontece é o seguinte, Fera, quando você tiver um problema sobre a habilidade número um, você vai ser convidado a investigar uma situação. E desta situação, você vai ter que ser capaz de retirar qual o fenômeno que nela acontece. E aí, quando a gente fala de fenômeno ondulatório, a gente deve lembrar de reflexão, refração, difração, polarização, interferência, ressonância e efeito dobro. Fera, reflexão, muito simples, bateu, voltou. É só isso. Quando a onda encontra um obstáculo e é devolvida para o meio de origem, a gente tem uma reflexão. É assim que acontece, por exemplo, Fera, nos espelhos, seja espelho plano, seja espelho esférico, se a imagem que você está vendo, efeito dobro é o cão. É não, Sofia. É muito simples, efeito dobro é o cão. Eu ia falar por último, mas só porque a Sofia participou, eu vou dar um prestigiozinho aqui e vou começar por ele. Sofia, lembra o seguinte, efeito Doppler tem a ver com velocidade relativa. Se a fonte e o observador estiverem se movimentando um em relação ao outro, ou se aproximando, ou se afastando, o observador vai perceber a frequência de forma diferente daquela que foi produzida pela fonte. E aí você lembra, se estiver se aproximando, a frequência é maior. Se estiver afastando, a frequência diminui. A aproximação, a frequência aumenta. E quando a gente fala de frequência, a frequência aumentando, opa, olha isso, quando o observador se aproxima mais, atenção Sofia, mais no numerador e menos no denominador, tá? Quando tem aproximação, a gente tem que aumentar a fração. Então, em cima é mais, embaixo é menos. Mas pensa comigo, aumento de frequência, se é som, o que acontece? Se é som, fica mais agudo. Então, imagina você assistindo corrida. Quando você está correndo, lá vem um automóvel em sua direção, você percebe o som aumentando a frequência. Passou de você, vai diminuir a frequência. Uma ambulância se aproximando. esse ela indo embora. Então, quando você tem efeito Doppler, tem aproximação ou afastamento? Na aproximação, você tem um aumento na frequência percebida e no afastamento tem uma diminuição. Não, não cria expectativa de ter uma questão onde você vai precisar fazer muita conta com isso. Só caiu uma vez até agora efeito Doppler no Enem e a fórmula estava na questão. Porque as principais fórmulas que você tem que saber são as mais simples. Apareceu aí uma pergunta sobre frequência de novo. Quando se afasta, a frequência percebida é menor. Cuidado! A frequência da onda quando sai da fonte não se altera, mas a percepção que temos dela é que é diferente. Cuidado com isso. A gente percebe diferente do que a fonte produziu. Tranquilo? Voltando lá para a nossa ordem. Na reflexão, a onda vem e encontra um obstáculo e retorna. Como a velocidade da onda só depende do meio, o comprimento depende da frequência e da velocidade e a frequência só depende da fonte, se eu não mudei o meio, não mudei a fonte, eu não vou mudar nada. Nem a velocidade, nem a frequência, nem o comprimento de onda. Lembra que é para relacionar nas situações. Então, onde é que a gente vê reflexão além de em espelhos? A gente vê, por exemplo, em exames de imagem. Quando a gente está falando, por exemplo, de ultrassonografia ou quando a gente está falando em ecografia. Atenção à palavra eco. Eco está sempre relacionado à reflexão. Um eco acontece, fera, quando acontece uma reflexão. Em particular, eco sonoro para o ouvido humano acontece quando a gente recebe o mesmo som separado de um intervalo de tempo de pelo menos 0,1 segundo. Você está lá de frente para um obstáculo e grita Alô! Aí o som que você escuta OU! 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 Isso indica que entre ir e voltar o som gastou pelo menos 0,1 segundo. Atenção, fera, porque isso também permite que certos animais consigam se localizar no espaço. O morcego, por exemplo, tem uma grande dificuldade visual, mas em compensação tem um sistema muito sofisticado de percepção de sons. Ele produz ultra sons que são refletidos por obstáculos e pelo tempo de ir e vir o cérebro do morcego consegue processar informações sobre a distância entre ele e o obstáculo. Consegue, inclusive, com isso, desviar facilmente de obstáculos móveis. Tranquilo? É só você pensar o seguinte, imagina que você está num lugar escuro de olhos fechados, segurando bombinhas que estolam no chão, feito bomba track. Você arremessa para frente, demora um tempo, demora um tempo, pá, explodiu. Você arremessa para o lado, demora um tempo, pá, se estourou mais rápido do lado, é porque em menos tempo encontrou o obstáculo. Então, essa ideia de tempo, distância, está intimamente ligada e é assim, por exemplo, o funcionamento de sonares e de radares. Pela reflexão da onda, na verdade, pelo intervalo de tempo entre o ir e vir da onda, é possível que você saiba a distância do obstáculo. Olha aí, cheio de gente entrando, gente entrando e saindo, eu acho que a conexão de algumas pessoas não está boa. Quem vai chegando aí pode ir lançando uma pergunta, eu tento ler enquanto estou falando. Tranquilo, fera? Outra coisa que é importante que você saiba, fera, é sobre refração. Olha aí, polímero, minha meia entrando. Então, quando você tem refração, fera, a onda passa de um meio para outro. E se há mudança de meio, fera, a gente fala também em mudança de velocidade. Lembra, fera, a velocidade de propagação da onda depende do meio onde ela se propaga. Em geral, ô que coisa linda, quantos corações, obrigado aí para quem está dando tantos corações, S2, S2 também. Então, o que acontece é, se a onda está mudando de meio, está mudando de velocidade. E aí, entra em questão uma coisa chamada refringência. a gente fala de refringência, a ideia de refringência como se fosse uma dificuldade de propagação da onda. Quanto maior é a refringência do meio, menor é a velocidade de propagação da onda nele. Opa, muitos corações, que coisa boa. Então, quanto maior a refringência, mais difícil a propagação, menor a velocidade do meio. Quando a gente fala em particular de luz, fera, fique atento a isso. A luz pode ser monocromática ou policromática. Mono 1, cromos cor. Monocromática é aquela luz de uma única frequência. Policromática é aquela que tem várias. Atenção agora, fera. O índice de refração de meio está relacionado à frequência da onda. Então, se uma luz policromática atravessa de um meio para o outro, cada uma de suas cores vai ter um índice de refração diferente associado a ela e por conta disso vai sofrer um desvio diferente. E é exatamente por isso que acontece um efeito chamado dispersão luminosa. Provavelmente você já viu a famosa capa do disco Pink Floyd em que a gente tem um raio de luz branco atravessando um prisma e saindo as cores do outro lado. The Dark Side of the Moon o nome do disco talvez um dos discos mais famosos da história do rock. Pois aquilo ali é exatamente um fenômeno de dispersão luminosa. cada uma das cores está sofrendo um espalhamento uma separação diferente por conta da sua frequência. E isso está intimamente ligado aos arco-íris. No arco-íris um raio de luz entra na gota de água sofre uma primeira refração e a separação das cores no fundo sofre uma reflexão volta para a frente da gota e sofre nova refração. A combinação dessas duas refrações e reflexão vai fazer com que haja aquela separação de cores e aquele efeito bonito do arco-íris. Atenção, Fé, se for convidado a dizer em que situação a gente consegue ver um arco-íris lembre-se a fonte de luz está sempre nas suas costas e a parte úmida molhada onde estão as gotas de água sempre à sua frente. Perceba que depois de chuva é comum se vier o sol forte em seguida e o sol estiver às suas costas que você consiga ver o arco-íris. sempre a parte molhada úmida na sua frente e a parte luminosa nas suas costas. Fera, difração acontece quando há um contorno de obstáculo por parte da onda e isso também está associado a travessia de furos, travessia de fendas. Cuidado! Mas para que haja difração tanto atravessando fendas como contornando obstáculos é preciso que o comprimento da onda seja próximo do tamanho da fenda ou do obstáculo. Uau! Quantos corações! Que legal! Então o que acontece, Fera? É muito mais fácil que haja refração, desculpa, difração do som do que da luz porque o comprimento de onda da luz é muito menor. É por isso que você consegue escutar alguém que está do lado oposto de um muro nitidamente, sem problemas, mas não consegue vê-lo porque o som consegue contornar o obstáculo que é o muro mas a luz não. Por quê? Porque a difração só ocorre quando o comprimento da onda é próximo do tamanho do obstáculo ou da fenda atravessada. Então muita atenção com isso, Fera. Muita atenção porque isso está relacionado por exemplo com a dificuldade que a gente tem hoje de instalação do projeto de 4G no Brasil porque ele é muito mais caro porque é preciso um número muito muito maior de antenas já que a tecnologia 4G usa frequências maiores e frequências maiores tem comprimentos de onda menor e isso dificulta o contorno de obstáculo como prédios pequenas elevações diferenças de nível na cidade. Perceba, Fera que numa cidade onde você tem antenas de rádio e antenas de TV as antenas de rádio podem estar em qualquer lugar da cidade mas as antenas de TV estão sempre na parte alta porque antenas de TV reproduzem sinais de maior frequência de menor comprimento de onda que tem mais dificuldade de contornar obstáculos. Tranquilo, Fera? Muito cuidado com isso. Interferência e ressonância confundem um pouco porque os dois estão associados a frequências mas atenção, Fera a interferência acontece quando duas fontes emitindo duas ondas cruzam essas ondas no terceiro ponto a interferência acontece quando existe uma superposição atenção superposição das ondas ou seja duas ondas no mesmo ponto se essas ondas tiverem frequências semelhantes o que vai acontecer é que pode haver uma modificação na amplitude da onda se a interferência é construtiva as ondas estão em fase boa tarde Juliana as ondas estão em fase há uma construção e aumento da amplitude o sinal fica mais forte se for um som o som ganha força fica ou se for luz ganha mais brilho de outro lado pode haver também uma interferência do tipo destrutiva quando as ondas estão em oposição de fase nesse caso se for um som perde potência fica fraquinho se for luz escurece perde brilho é exatamente o uso de interferência que faz por exemplo que em estúdios de gravação de som você tenha lá nas paredes aquele formato de caixa de ovo para que a onda sonora se inverta e crie uma interferência destrutiva evitando um fenômeno chamado reverberação que dá aquela sensação de som de banheiro no áudio você certamente já viu algum vídeo aula no youtube em que o professor parece que está falando dentro de um banheiro aquele efeito ali é o de reverberação tranquilo fera a interferência também é muito perigosa quando você está por exemplo em aeronaves lembre-se o avião se comunica com a torre de comando através de ondas eletromagnéticas imagine que o uso de algum aparelho que emita ondas eletromagnéticas bloqueasse fizesse uma interferência na hora que a torre dissesse não o avião está para decolar e a torre diz atenção avião número abtc28 não decole só que na hora do não aparece um então abtc decole e aí o avião decola e sofre um acidente então é um risco pequeno é mas todo risco deve ser evitado então interferências são perigosas superposição de ondas provocam interferências por isso que a gente tem que desligar os aparelhos se o seu vizinho está com o aparelho ligado reclame chame o aeromoço e desligue porque ele está colocando todo mundo em risco deixa eu só dar uma conferida aqui no meu tempo fera eu estou com quanto tempo ainda? eu já passei 22 minutos caramba como eu gosto de falar para vocês fera bom eu não estou aqui sozinho eu estou aqui com o David também então para guardar aquele gostinho de quero mais eu como já estourei meu tempo eu vou chamar o grande mestre aqui das ciências humanas o professor David para dar uma palavrinha com vocês eu gostei muito gostei muito desse primeiro contato quero agradecer todo mundo que está aí mandando um monte de coraçãozinho manda mesmo manda mesmo que eu estou gostando mesmo clarinha valeu beijo grande para você também e o bang da ponte que caiu rapidinho isso aí é ressonância quando você tem uma onda com uma frequência igual a frequência de vibração de um corpo o corpo começa a aumentar sua amplitude de tal forma que as moléculas podem colapsar isso é ressonância se você procurar tem muitos vídeos falando sobre isso sobre a ponte de tacoma aproveita e aí para olha só procure flutter aeroelástico f l u t t e r flutter aeroelástico essa daí é só se você for fazer ita tá o pessoal do ita que se preocupa com isso para o enem basta lembrar que na ressonância há uma troca de energia entre os sistemas porque eles vibram com a mesma frequência fera eu nem senti passar porque estava bom demais espero que a galera convide de novo fique atento a programação do contato o contato está aí mais uma vez à frente do seu tempo usando todas as tecnologias para trazer para você em primeira mão mais informações na sua preparação vamos juntos fera este é seu ano lembre que você pode beijão tchau